Menino, quem foi seu mestre? Assim diz a cantiga. Na capoeira é como uma forma de reconhecimento a que ensina, aquele que passa o conhecimento. É também uma forma de avaliação. Ou seja, será que o mestre está ensinando certo? Ou o aluno está aprendendo bem o que o mestre ensinou? Neste vídeo faremos uma viagem ao passado e desvendar quem foram os mestres de alguns dos maiores mestres da capoeira, seja Angola ou regional. Então não fique de fora dessa! Já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E vamos juntos valorizar a imagem do mestre de capoeira. Mestre Bimba Seu mestre foi o africano Nozinho Bento, o Bentinho, capitão da Companhia de Navegação Baiana, do qual Bimba falava com admiração reportando-se a extraordinária habilidade na capoeira e salientava a espantosa capacidade de executar o salto mortal na boca de um caixote de cebola. Aos 18 anos, começou a dar aulas, e aos 27 anos, já era conhecido como mestre Bimba. Olha, a única coisa que eu posso afirmar para você é que não existia aula de capoeira. Então, por essa visão, você vai chegar a uma conclusão que o Bentinho instruiu meu pai, mas não deu aula de capoeira, não tinha academia de capoeira. Então, quem inventou essa forma de pegar na mão para julgar, etc, fora outros costumes da África, foi o Bimba. Na capoeira foi Bimba. O Bimba que começou a ensinar capoeira no momento de Bimba, porque até Bimba se aprendia capoeira de Otiba, se aprendia capoeira olhando. E a referência que meu pai teve como mestre foi esse Bentinho. Deu para você entender ou não? O primeiro mestre de capoeira do mundo é Bimba. Não existia mestre de capoeira. Então, ele teve um mestre. Ele considerou o Bentinho como um mestre dele, como um cara que incentivou o que eu nem coer, 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 mas não tinha mestre de capoeira. Mestre Pastinha Mestre Pastinha nasceu em 1889, dizia não ter aprendido a capoeira em escola, mas com a sorte. Afinal, foi o destino responsável pela iniciação do pequeno Pastinha no jogo, ainda garoto. Em depoimento prestado no ano de 1967, no Museu da Imagem e do Som, Mestre Pastinha relatou a história da sua vida. Quando eu tinha uns 10 anos, eu fui Franzininho, um outro menino, mais forte do que eu tornou-se meu rival. Era só eu sair para a rua, ir na venda fazer compra, por exemplo, e a gente se pegava em briga. Só sei que acabava apanhando dele, sempre. Então eu ia chorar escondido de vergonha e de tristeza. Um dia, da janela de sua casa, um velho africano assistiu a uma briga da gente. Vem cá, meu filho, ele me disse, vendo que eu chorava de raiva depois de apanhar. Você não pode com ele, sabe, porque ele é maior e tem mais idade. O tempo que você perde empinando raia vem aqui no meu casuá que vou lhe ensinar coisa de muita valia. Foi isso que o velho me disse e eu fui. Começou então a formação do mestre que dedicaria a sua vida à transferência do legado da cultura africana a muitas gerações. Segundo ele, a partir deste momento, o aprendizado se dava a cada dia, até que aprendeu tudo. Além das técnicas, muito mais lhe foi ensinado por Benedito, seu professor africano. Ele costumava dizer, não provoque menino, vai mostrando devagarinho a ele o que você sabe. Na última vez que o menino me atacou, fiz ele sabedor com um só golpe do que eu era capaz. E acabou-se meu rival. O menino ficou até meu amigo de admiração e respeito. Mestre Valdemar. Mestre Valdemar, diferente de Bimbo e Pastinha, não teve apenas um mestre. Pois, segundo ele, um só não era capaz de lhe ensinar tudo o que ele precisava saber. Acompanhe este vídeo onde ele mesmo conta sobre o seu aprendizado. Como foi o seu início na capoeira? Quem lhe ensinou a capoeira? Eu tive quatro meses de capoeira, porque um sozinho não me obedecia aos meus pedidos. Então, quando eu chegava numa roda de capoeira que eu via um mestre bom, eu pedia para me ensinar. Aprendi com 12 homens, siri de mangue, isso é apelido deles. Canaro Pardo e um por nome Talabir. Mestre Canjiquinha. Washington Bruno da Silva, nasceu em Salvador, filho de Amália Maria da Conceição. Aprendeu capoeira com Antônio Raimundo, o legendário mestre Aberrê. Iniciou-se na capoeira em 1935, na Baixa do Tubo, no Matatu Pequeno. No banheiro do Finado Otaviano, um banheiro público. Filho de lavadeira, mestre Canjiquinha foi sapateiro, entregador de marmita, mecanógrafo. Dentre outras atividades, foi também jogador de futebol, goleiro, do Ipiranga Esporte Clube, além de cantor de boleros nas noites soteropolitanas. Detalhe. Mestre Aberrê, por sua vez, foi aluno de Nada Mais Nada Menos, Vicente Ferreira Pastinha. Ele mesmo. Do mestre Pastinha. O meu mestre foi ele que me ensinou. O meu mestre tinha o nome de Antônio Raimundo, apelidado por Aberrê. Era preto, casado com a mulher branca. Ele usava uma camisa azul e branca cheia de medalha. Mas naquele tempo não tinha competição, aquela medalha era infeite, né? Só, meu filho, agora você procura outras academias, não chamar academia, chama assim, outra vadiagem, você aprender. O que você achar de bom, você fica pra você. O que você achar de ruim, você deixa lá. Então, eu ia em outras academias, eu ia aqui no Engenharia Velho de Brotas, aqui, eu ia lá no Retiro. Onde tinha agora de roda de capoeira, eu ia. E o meu mestre morreu da seguinte maneira, um dia ele comeu o feijão de fardo, um dia domingo, então o aluno dele jogando, tomou a rasteira, caiu. Ele com aquilo sentiu desmoralizado, aí comprou o jogo, né? Foi jogar com o cidadão. que quando ele deu uma U pra lá, que deu a U pra cá, já caiu. Uma difuminada, né? Então, naquele tempo, chamava congestão. Ele morreu assim. Mestre Cobrinha Verde Rafael Alves França, o mestre Cobrinha Verde, viveu entre 1917 e 1983 e foi um dos mais temidos e respeitados capoeiristas de sua época. Nascido na cidade de Santo Amaro da Purificação, berço da capoeira baiana, afirmava ser um parente legítimo do lendário capoeirista Besouro Mangangá, mais precisamente seu primo. Foi com ele que aos quatro anos de idade que se iniciou na arte da capoeiragem. Além de seu primo, também teve a oportunidade de aprender com os mais famosos capoeiristas daquela época, como Sirid Mangue, Canário Pardo e Doze Homens. O apelido Cobrinha Verde foi dado pelo próprio Besouro Mangangá, devido a sua agilidade e destreza com as pernas. Foi um dos poucos conhecedores do jogo de Santa Maria. Toque onde os capoeiras jogavam com navalhas entre os dedos dos pés e chegou a ser o mais antigo capoeirista em atividade. e aí e aí E aí Gostou da viagem? Comente, sugira, dê a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A sua inscrição é muito importante e nos ajuda a espalhar ainda mais a história da nossa arte para o mundo.